E desde o último final de semana, grande parte da população piuiense vem sofrendo com problemas no abastecimento de água aqui na cidade de Piuí. Ontem aqui no Jornal da Onda a gente conversou com o Eduardo de Assis, presidente, diretor ali do SAAI, e nos explicou o que seria feito. E agora pela manhã, também entramos em contato com ele novamente, ele nos enviou que em algumas partes da cidade, principalmente ali na região alta da cidade, a água já voltou. Ele nos enviou um áudio explicando a situação e também alguns vídeos que vamos mostrar agora. Edgar, esses dois hidrômetros aí são nas últimas ruas lá do bairro Cruzeiro. Uma é aquela fazendinha que sobe ali para a Cruz do Monte, onde está sendo calçado. Então, quer dizer, é sinal de que a água já chegou lá naquela região e já está abastecendo o pessoal. Mas a turma nossa está lá dando uma olhada, está vendo se tem alguém com alguma dificuldade com a água lá, para a gente estar tentando resolver. Mas a tendência disso aí agora é ir normalizando tudo ali. Tá bom? Um grande abraço. Ah, e uma outra observação que eu queria fazer com você, para você ter noção do que está acontecendo. Um poço artesiano que tinha lá no Borroquete, que foi até o SAAI, que furou, o poço artesiano secou. Está gastando lá duas horas, três horas para abastecer um caminhão-pico. A situação, sim, está mais preocupante do que a gente imaginava, viu? Um grande abraço, meu amigo. Com Deus. Bem, o Eduardo, o diretor do SAAI, ele enviou dois vídeos dos funcionários do SAAI, mostrando lá que a água já está retomando lá o abastecimento, ali na próxima cruz do monte, no bairro Cruzeiro. Vamos assistir esses dois vídeos. Rua Pio 12, 135. Aqui na fazendinha, aqui no pé da cruz do monte, já a água já está estabelecida. Muito bem, essas são as informações de um momento em relação à retomada do abastecimento de água, ali na região da Cruz do Monte, o bairro Cruzeiro, aqui de Piuí, que estava sem água há dias. Então, aí estão as informações do diretor do SAAI e o funcionário do SAAI divulgando esse vídeo de que a água já está chegando lá nesse bairro.